E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Alex Galdino do canal dos Ferinhas e hoje nós estamos trazendo mais uma dica super bacana para você, tá? E que dica é essa Alex? Como clarear uma madeira sem usar método físico nem mecânico ou seja, nem lixar e nem desengrosso e nem nada disso e ainda você conseguir manter as características da agressão natural da madeira mas mesmo assim limpando ela, tá vendo? Que aspecto bonito em relação a essa tábua aqui original que estava montada no pallet e essa aqui que eu já tratei ela com o produto que eu vou estar ensinando vocês no vídeo Aqui também tem uma de anjelinha em pedra, olha a diferença antes e depois da aplicação do produto Mas que fórmula mágica é essa Alex? Tá aqui ó, peróxido de hidrogênio mais amoníaco, tá? Lá no vídeo eu vou estar falando para vocês certinho onde comprar, onde conseguir esses produtos e a forma operacional de você fazer chegar a esse resultado aqui, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo Não deixe de dar o seu joinha aí Se você está chegando agora no canal e ainda não é um dos nossos seguidores Se inscreva aí, não esqueça de ativar a campainha aqui para você estar recebendo todas as novidades que nós viemos postar futuramente Espero que vocês gostem do vídeo Chega de falar, roda a vinheta aí E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como já foi explicado lá na vinheta Eu estou aqui com os dois produtos que eu vou usar para clarear a madeira Aqui ó, peróxido de hidrogênio E aqui o amoníaco Esse amoníaco é aquele produto que usa para fazer bolo, bolacha, aquelas coisas O famoso só amoníaco Só que aqui ele está na versão líquida Onde a gente comprou isso aqui? A gente comprou em casas que vendem produtos para limpeza em geral Sabe essas casas que vendem produtos para limpeza? Então lá que a gente comprou esses ingredientes aqui Aí talvez você esteja com uma madeira aí que você quer dar uma clareada nela Mudar a cor É esses dois produtos aqui O peróxido de hidrogênio e o amoníaco que vai fazer isso aqui acontecer Existem três formas de você clarear uma madeira No caso aqui eu estou usando de experiência aqui uma tábua de pinos A primeira forma, você pode usar mecanicamente através de um desengrosso Você vai conseguir clarear Vai deixar na cor legalzinho A segunda forma é a forma física Que é lixar Tem até um vídeo que eu vou deixar nos cards aí Que a gente já fez como lixar a madeira E tem o meio químico Que nós vamos estar mostrando para vocês hoje Qual que é a vantagem disso na minha opinião? Talvez você quer fazer Não perder a rusticidade da peça Porque tanto no desengrosso Quanto na lixa Ela vai ficar muito lisinha Então você vai perder aquela característica da rusticidade Com esse processo não Você vai conseguir branquear a madeira Mas não vai perder os buracos, os veios Delas marcas da ação do tempo Beleza? Então como que nós vamos proceder aqui para você entender? Nesse potinho aqui Eu tenho o piróxido de hidrogênio Aqui eu estou com o amonilo Não é indicado você misturar os dois Isso porque vai dar reação Ele vai começar a fermentar com a ação do ar E ele vai fazer uma bagunça toda aqui Pode ver que eu já fiz um teste Ele chegou até a derreter a borda do pote aqui Então experiência própria não dá certo Então como você vai fazer? Primeiro você vai passar o peróxido Primeiro você vai passar o peróxido E depois você vai passar o amonilo Então você embeber aqui no pincel Não precisa passar muito Só para a madeira absorver mesmo Aí você vem Vai fazer essa passada Está vendo que a madeira já está absorvendo o produto? Você vai fazer isso ao longo da extensão dela toda Não precisa ficar encharcando não Você passou Viu que ela está absorvendo Vai seguindo na continuidade da peça Passou Você pode ver Que tem alguns lugares Que ele já está dando reação sozinho Mas agora o que é o interessante? Eu vou vir com o amoníaco Observem agora para vocês verem a reação Olha que louco Se você observar Ele já está branqueando a madeira Isso é processo Processo físico mesmo Químico mesmo Melhor dizendo Uma observação muito importante Você fazer isso em local arejado Bem arejado Aqui a gente está em um barracão Bem arejado Tem exaustor Tem ventilador Porta grande Então Quem trabalha As senhoras aí Ou a galera aí Que já viu a mãe fazendo alguma coisa de bolo Que usa o sal amoníaco Já sabe o cheiro que ele tem Entendeu? Então é um cheiro forte Então se você estiver em um local aí Que não tiver Uma boa ventilação É perigoso isso aí te incomodar Tá? Então Por precaução Use uma mascarazinha Tá vendo? Ó A espuma Ela vai Secando Olha pra você ver Como é rápido A ação disso Ó Aí qual que é o passo agora? É você vai colocar Essa madeira Que você passou Pra secar No sol Ah se não tiver sol Num local que tenha um vento bom Tá? Que esteja ventando Então Eu vou mostrar pra você Uma madeira Que eu já fiz isso Era por volta hoje de Nove horas da manhã Eu Eu apliquei o produto na madeira E deixei lá no sol Tá? Olha o que interessante É a mesma tábua Ó De pinos Olha aquilo que eu falei pra você ver Ela ficou branquinha E eu consegui marcar Deixar Deixar Todas as marcas De uso dela Se você for fazer um painel Se você for fazer alguma coisa Que você queria manter Essa Ação do tempo Que degradou ela Olha até pra você ver Ó Aqui na beirada Eu nem tinha passado Onde que escorreu só Mas pra você ver Ó Ela mantém tudo E tá lisinho Porque eu dei uma quebradinha De lixa Com uma 220 Ficou lisinho Aqui você pode vir com uma seladora Ou o acabamento Que você desejar E tá pronta a sua peça Ah Alex Mas o pino é uma madeira Molinha e tal Assim é fácil Olha Eu peguei uma Um pedaço de angelim pedra Olha pra você ver Que loucura que deu aqui o resultado Um angelim pedra antes Um angelim pedra depois Você pode ver ó São guarnições Então você pode ver Que é a mesma madeira Você tá vendo aqui A mesma obalação Que eles fizeram Pra fazer a guarnição Eu usei aqui Olha Que show Tá vendo Então pessoal Essa daí É a diquinha nossa de hoje Como você clarear uma madeira É Através do método químico Tá Se você não tem um desengrosso Se você não quer sofrer na lixa Mas você quer dar esse aspecto Claro na madeira Essas são a nossa A nossa diquinha de hoje O uso do peróxido de hidrogênio Mais o amoníaco E na proporção Aplica um Depois aplica o outro Deixa agir E depois lixa E você vai ter um resultado Super interessante aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não deixe de dar o seu joinha Isso é muito importante pra gente Se você tá chegando agora Aí no canal Se inscreva aí E não esqueça De ativar a campainha também Pra você tá sempre recebendo As novidades Que nós Viermos postar no futuro Um grande abraço A todos aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau